Grupo Fredkin adquire o Everton, dono de Roma e é agora do Everton. O grupo Fredkin, que controla Roma, anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para se tornar o proprietário do Everton. A empresa irá adquirir toda a participação do iraniano Fahad Moshiri. Nos tofes, que tem 94% das ações do clube inglês. No entanto, a negociação ainda está sujeita à aprovação da Premier League e da Federação Inglesa do Futebol Arfá. Na sigla em inglês é da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Vale lembrar que, há dois meses, o mesmo grupo Fredkin despediçou o período de exclusividade que tinha para fazer a compra dos tofes. No entanto, voltou à mesa de negociações recentemente e atravessou a negociação de John Teston, que também controla a SAF do Botafogo. De acordo com a surpresa britânica, o empresário americano só conseguiria adquirir a compra do time de Liverpool, caso vendesse suas ações no Crystal Palace. A Premier League impede que clubes da competição tenham o mesmo proprietário. Outro grupo interessado na aquisição do clube foi a 777 Patines, que está em litígio com o Vasco e teve sua compra dos tofes cancelada em junho. Isso se dá pela empresa americana não ter efetuado o pagamento do que foi estipulado no acordo e com isso deixa o clube livre para negociar com um novo investidor.